Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. É isso aí pessoal, estamos de volta no Juntando e Mixando do dia 30 do 4 de 2013. Valeu pela presença de todo mundo, obrigado aí ao Clever DJ, DJ Smart, a Sussu da Space Number One, Léo Sapão, DJ Renan, Perdigão e o Betão Mega Knight. Valeu a todos aí. Vamos voltar aqui a mais uma sequência especial feita 100% em vinil do Juntando e Mixando. Lembrando aí que todas as segundas e terças-feiras, a partir das 21h30, temos aí nosso programa. Fiquem atentos aí, você que está curtindo o vídeo gravado aí, ok? Temos aí nossa enquete, quem não votou ainda, por favor, votem lá. Nosso link está abaixo do vídeo ali, tem diversas perguntas aí sobre os DJs do projeto. Nos ajudem a melhorar este site, este projeto cada vez mais para vocês, ok? Valeu pessoal, vamos de música. Voltamos daqui a pouco para bater aquele papo. Vamos lá. Junto e Mixado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Junto e mixado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Junto e mixado 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 Não queria falar sobre isso Por que eu era com medo que eu sinto em um kommen Mas às vezes quando eu me vejo você Meu ruim de Deus é um estranho Eu já dei um 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 Eu já dei Música Música Junto e mixado Música 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 Junto e mixado! 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 Tchau! 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 Valeu pessoal, atividade total aqui, estou até com o braço doendo aqui, uma hora tocando direto, tive que pegar aí um set que infelizmente o pessoal não pôde pegar aí né, mas demos conta do recado eu acho, o pessoal aí curtiu bastante, obrigado aí pelas palavras de incentivo, valeu Clever DJ, obrigado irmão por estar aí apoiando sempre o projeto, valeu aí DJ Smart, um dos DJs aí que compõem a família do Junto Mixado, Sussu Space Number One, obrigado pela presença, Rodrigo, gostaria de agradecer ao DJ Brown também pela presença, ele que vem lá de São Paulo todas as terças-feiras aí e participa com a gente do Junto Mixado, obrigado também, o DJ Renan também de São Paulo, o meu amigo Perdigão e o DJ Bruno, DJ Bruno é de onde mesmo, é aqui de BH mesmo? Manda aí por favor, obrigado aí pela paciência, valeu também pelas palavras de incentivo mais uma vez, lembrando que estamos com os nossos vídeos gravadinhos lá no YouTube, mais de 200 vídeos, em breve teremos novidades aí no nosso site, fiquem atentos, ok? E com vocês agora, DJ Brown direto de São Paulo, arrebentando nas picapes do Junto Mixado, ok? Muito obrigado e até semana que vem, segunda-feira, a partir de 21h30, ok? Valeu! Tchau! 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 Tchau!